Imagine passar um ano e dois meses na cadeia por um crime que você não cometeu. Pois esse é o tempo médio perdido por pessoas presas injustamente no Rio de Janeiro após serem reconhecidas por meio de fotos. Abraçar a filha, trabalhar. Rotina ainda mais valorizada por Cláudio, preso duas vezes por engano pelo crime de assalto. As vítimas tiveram dúvidas sobre o suspeito identificado por meio de uma foto. As vítimas sempre relatavam que o autor do crime tinha características diferentes da minha, ou era maior do que eu, ou então era mais baixo. Casos como o do motoboy não são raros. Também no Rio de Janeiro, Wando dos Santos, músico, ficou quase três anos preso por um latrocínio ocorrido quando ele se apresentava em um bar. Da mesma forma, o supervisor de cargas, Alberto Meirelles, estava trabalhando, mas foi apontado como assaltante. Em comum, eles foram reconhecidos por fotos. A Defensoria Pública do Rio analisou mais de 240 processos em que essa foi a única prova e descobriu que os réus foram absolvidos em 30% dos casos. Mais de 70 inocentes passaram, em média, um ano e dois meses na cadeia. Imagina num evento que foi traumático, em que teve violência, ou uma grave ameaça com uma arma, alguma coisa assim, que mal a pessoa podia olhar para a cara da pessoa que estava cometendo o ato. Como é que ela vai depois lembrar? Então é importante que outras provas sejam juntadas nesse processo para que essa condenação seja mais segura. Há um ano e meio, o Superior Tribunal de Justiça orientou os juízes a arquivar processos em que a única prova seja o reconhecimento fotográfico. Já nas delegacias de polícia, ainda não existe nenhuma regulamentação sobre a questão. Por isso, mesmo diante de tantos equívocos, inocentes continuam sendo presos com base apenas em um retrato. A gente dorme com medo, acorda com medo, porque a gente não sabe qual o momento que a nossa liberdade vai ser interrompida. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que tem orientado os delegados a reunir outras provas técnicas nos inquéritos, e não apenas o reconhecimento fotográfico.